Olá! Você recebeu auxílio emergencial em 2020. Está em dúvida se deve ou não entregar a Declaração de Imposto de Renda? Fica comigo até o final, que eu esclarecerei se você está ou não obrigado à entrega da Declaração de Renda. Vamos lá! A grande novidade do Imposto de Renda 2021 é referente ao auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020? Vou trazer neste conteúdo, primeiro, a obrigação de entrega da Declaração de Renda e segundo, como você deve proceder, como você deve seguir para conseguir fazer a entrega da Declaração de Renda. Mas antes, gostaria de convidá-lo, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Vamos lá! Obrigatoriedade para quem recebeu o auxílio emergencial. Antes, vamos relembrar aqui o que é o auxílio emergencial. Se você teve, lá no ano de 2020, seu contrato suspenso ou reduzido e recebeu do governo, por essa suspensão ou redução, um valor superior a R$ 22.847,76, você deve prestar conta com o Leão. Atenção aqui! O limite do rendimento tributável de R$ 28.000 já foi citado no outro vídeo anterior. Você vê que o governo, veja que o governo reduziu o valor para R$ 22.847,76. Então, primeira dica e atenção que você deve ter. Segundo, como eu devo proceder para fazer a entrega da Declaração de Renda? Antes, deixa eu pedir seu like aqui, compartilhe com mais pessoas para que o nosso canal possa crescer. Vamos lá! Como você deve proceder se você teve esse valor superior ao valor citado anteriormente? Você deve buscar pegar seu informe de rendimento. O governo disponibilizou no site do Dataprev o informe de rendimento do auxílio emergencial. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar e tirar esse comprovante de benefício. De posse desse comprovante, entregar ao profissional, ou se você mesmo está fazendo a sua entrega de declaração de renda, e seguir normalmente com entrega, como sempre fez nos anos anteriores. Dica importante aqui, vamos lá! Auxílio emergencial, teve pessoas aí, funcionários que teve seu contrato reduzido por parte do ano. Então, ele vai ter auxílio emergencial e rendimento tributável. É importante que você, às vezes, procurasse um especialista para entender ou não a precatoriedade. Às vezes, o seu auxílio emergencial está inferior a esse valor citado e seu rendimento tributável também está inferior ao valor citado no vídeo anterior. Faça o quê? Procure um especialista e tente entender se você está ou não obrigado. Outra dica importante, às vezes, nem o rendimento tributável, nem o auxílio emergencial atingiu o limite de obrigatoriedade. Mas, dependendo de um mês ou outro, você teria retenção do imposto de renda. É importante você consultar o seu contador e verificar se compensa ou não você está entregando o seu imposto de renda. E também avaliar se você já viu entregando o imposto de renda, ou usei para comprovação de renda. Consulte o especialista, consulte o seu contador. Se tiver dúvida, mande mensagem para Caetano, que nós estaremos lhe orientando se deve ou não seguir a entrega da declaração de renda. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse conteúdo. Espero que tenha feito sentido. Se mais uma vez fez sentido, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e nos acompanhe para que você possa estar recebendo os próximos conteúdos. Te aguardo no próximo conteúdo. Sucesso!